Olá gatinhas, olha aqui de novo e hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês. Vou criar um novo quadro que é use a sua criatividade. Bom, como vocês sabem que eu vou ler no final do ano, aí eu vou ensinar vocês passo a passo das coisas que eu mesma vou fazer pro meu noivado, que eu escolhi fazer. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer o enfeito em cima do bolo, que é esse aqui. Ele é super fofo, gente, olha. Eu achei lindo demais. E é super lindo, né? Aí, como é super fácil de fazer, não é bicho sete cabeças, é muito fácil. Vou ensinar vocês. E em torno de ser muito lindo, ele custa muito barato. É muito assim, e pra quem quer fazer, não vai fazer aquela festa eneitada, uma comemoração assim, é essencial. Eu recomendo vocês a fazerem um desse, porque daí não gasta muito, porque eu pesquisei assim, alguns enfeites em cima do bolo, eu encontrei, só encontrava de 80 reais, 90. Muito caro, e assim, pra por um dia, e assim, como não vai ser uma festa grande, vai ser só pra familiares, eu optei a fazer esse daqui, que é super lindo. São dois passarinhos. Bom, eu vou ensinar vocês, e quem quiser ver como é que eu fiz aqui, é só continuar sentadinho aí e não saia daí, tá bom? E vamos lá. Bom, meninas, vocês vão precisar de feltro. Eu escolhi, eu comprei o feltro branco, azul e ronco. Saiu bem baratinho, meio metro de cada. Custou 3,50. Você vai precisar de espuma, enchimento. Eu não tinha encontrado, esse aqui é de meio quilo. Você tem encontrado de um quilo, aí eu pesquisando, eu achei. Esse custou, esse meio quilo, ele custou 1 real e 36. Vocês vão precisar de tesoura, linha e agulha, da cor que vocês quiserem. Min sangrinha preta, que é pra eu colocar nos olhos. E cola quinto, bachão de pino e cola quinto. Bom, já cortei o molde, hein? A asinha dele vai ser um coração. Aí eu optei pra fazer. Bom, como eu tinha arriscado aqui, aí pra tirar o molde, aí essa parte vai ficar aqui. Vai ficar atrás, desse lado pra dentro. Vai ficar assim, não vai nem mostrar. Mas primeiramente, a gente costura logo a asinha. Como o meu nos lado vai ser rosa e branco, rosa, branco e azul. Aí eu vou fazer, eu tô fazendo um caos azul. Eu vou ensinar vocês agora a fazer o efeito em cima do bolo, que eu vou cortar. E aí, antes de tudo, você sempre tem que dar um nozinho na ponta da unha. E a gente, por bem cuidado, a gente coloca. A gente vai fazendo assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Você vai ajeitando. E vai ficar assim. Tá vendo? Aí você faz nele todo. Vocês vão fazer nele todo. E daqui a pouco eu volto, se não é vocês, como fazer aqui. Bom, meninas. Eu já costurei. Vocês podem ver. Fica assim, é bem bonito. E ela vai fazer a parte ao redor do facial. Primeiramente, eu vou escolher um ponto onde eu vou começar a começar a começar aqui. Entre esses dois. Vou puxar. Sempre com novinha. Tira um pouquinho do excesso pra não ficar por fora. E vai ficar assim. E aí, daí, eu vou fechando. Eu vou costurar em zigue-zague. Mas, também, vocês podem costurar a gente que vocês acharem melhor. Sempre costurando a gente. Se você quiser, também, colocar uma linha de cor. Vai ficar legal. Mas, eu optei pela branca. Sempre ajeitando, porque sempre vai ficar com isso aqui. Aí, vocês começam a fazer. E... Vou terminar aqui. Vou terminar aqui pra o vidro não ficar muito longo. Vou parar mais ou menos aqui, assim. Pra fazer o enchimento com vocês. Bom, meninas, aqui. Já cheguei até aqui. E agora, eu vou colocar o enchimento. Eu abri assim, ó. E vou enfiando aqui. Pode colocar muito. Quanto mais, ele vai ficar bem fofinho. Eu vou preenchendo todos os milhares. E agora, eu vou abrir até aqui. Vou fechar mais um pouco. E agora, eu vou terminar aqui em cheio. 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 E agora vou terminar. Quando não der para preencher e colocar no dedo, pode usar o auxílio de uma pisinha. E vai fechando. E aqui ele está aberto. Eu vou terminar de preencher essa parte aqui. Esse aqui é mais cuidado porque esse estimento ele escorrega, ele escorrega. A parte mais difícil de colocar. E agora eu vou tirar essa parte. E agora eu vou tirar essa parte. Vou deixar assim. E passo. Pego a unha e passo para o retalinho. E puxo. Deu novinho. Para não torar aqui e ficar o pedaço para fora, eu vou passar por aqui, por dentro, no chininho. E vou sair aqui. E puxo. Aí agora eu coloco. Nem parece, tá vendo? Não vai fazer. Pronto. Está quase pronto. Vou pegar a cola quente. Coloco o pingo. Vou colar o pingo. Vou colar o pingo. Vou colar o pingo. Colocar a amarela. Só tanto tecido mesmo. O dedo mesmo. Se quiser usar o pincel. E vou fazer o formato do bico. Ficar assim, ó. Ficar super fofo. Ficar assim. Está assim. E eu estou pensando. Estou pensando em fazer. Na cabeça dela. Uma rosa. Vou fazer uma rosa de fita de cetim. Essa aqui é a mais fininha. Que é. Eu creio que não é mais fininha. Mas é fina, né? Essa é a número 1. Como é que vou fazer uma rosa? Bom, é super fácil. Vou tentar ver aqui. Deixa eu ver. Na pontinha aqui. E vou pinhar um pouquinho de cola quente. E vou amassar assim. Para não queimar o dedo. Ficar assim. E eu vou fazer o talim. Eu tenho que. Vou dar uma enroladinha aqui. Que no caso é um gigolinho. Vou dar uma enroladinha. Não precisa ser apertado. Fogadinho. Vai ficar assim. Daí. Aqui. Essa conta aqui. Eu vou. Envergar. Ela para trás. Assim. E vou passar um pouco de cola. Assim. E aí eu vou. Fazer. Envergando. Ela sempre para trás. E passando cola. Envergando. Passando cola. E assim. Eu vou. Estou vendo. Já está no formato. E aí. Está sempre. Envergando. Sempre. Envergando. Envergando. Passando. Passando cola. É super fácil de fazer gente. Essa daqui. É a primeira. A segunda rosinha. que eu estou fazendo. Eu aprendi a fazer. Eu pensava que era difícil. Mas. É super fácil. Envergando. E o segredo. É só você. Ir dando. Um modem. Nela assim. Enrolando. Para trás. Não importa. Do jeito que fique. Porque daí. Vai dar a impressão. Que vai. É as pétalas. E aí. Girando. Assim. Quando chega. No finalzinho. Vou dar aqui. Só mais. E vou. Essa pontinha. Eu envergo. Para trás. E colo. Vou e colo. Deixa eu tirar. Um pedacinho. Olha. Que coisinha. Mais bela. Ficou. Lindo. Lindo. E agora. Vou colocar. A rosinha. Vou pegar aqui. O centro. Ou se não. Onde você quiser. Colocar. Olha. Coisinha. Mais. Bem. Bom. Aqui. Fiz. Essa. Armação. Aqui. É. Isol. Isopor. Perdão. Isopor. É. Passei. Papel. 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 Branco. Aqui. Esse aqui. Ele. 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 É. O papel. Adesivo. O papel. Só. Aqui. Também. Pode colocar no papel. Eu peguei o fio. Cortei. E coloquei essa fita de cetim. Armação. Eu fiz. Com os. Feuzinho. Que eu tenho em casa. Tipo. Um coração. Assim. Coloquei. O nome. Enfim. Noivos. Passou. Com os. E fiz. As rosinhas. E aqui. É. Ele. Eu fiz. Um. Chapeuzinho. Também. Super. E. Eu. Vou colocar. Ele. Aqui. É. Aí. Vou passar. Um. Um. Vou colocar aqui. Vou ver um. Gente. Tá super. Tô. Bom gente, é fácil de fazer, como vocês estão vendo aqui, e ficou assim, se vocês quiserem sem isso, sem isso, pó também, fica bonito também, fica super lindo. Bom meninas, eu pintei o nome, pintei o tecido, essa cor aqui azul celeste, era branco, porque eu acho que destaca mais, e daí eu fiz uns buquezinhos, coisa mais lúdica, com o feltro, e três coracinhos. Aí aqui nela, vou deixar o buquê, vou colocar aqui nela, e nela eu acho que eu não coloco as caras de ninguém, vou colocar aqui, vou colocar aqui. E esse coraçãozão aqui, vou colocar aqui, e esse coraçãozão aqui, vou colocar aqui, aqui, vou colocar aqui, então gente, já acabei, ficou lindo, não ficou? Então vocês viram que é fácil, né? É super fácil. Bom meninas, é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, clique em gostei, se inscrevam aqui no meu canal, e até o próximo vídeo. Um mega beijo no coração de vocês, tchau.